Sem enrolação e direto ao ponto, se você joga Fortnite no Playstation 4, no Xbox One, no Playstation 5 ou qualquer console que seja, hoje você vai aprender como aumentar verdadeiramente o seu FPS que tem no Fortnite. Quer saber como faz isso? Vem comigo que eu vou te ensinar. E fala, gurizada, beleza? Mano, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala com vocês sou eu, Blunker. E rapaziada, o vídeo hoje é mais um vídeozão que vai ajudar você que utiliza o console pra jogar Fortnite. Pode ser um console antigo, por exemplo, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch. Pode ser mesmo os consoles mais novos, Playstation 5 e os Xbox Series. Pois é, rapaziada. Muitas pessoas vêm reclamando aqui nos comentários que o Fortnite, cara, devia ter como aumentar o FPS. Sim, rapaziada. É possível você aumentar o FPS nessas plataformas. Você joga 60 FPS nos consoles antigo, sei como você jogar mais FPS. E se você joga, cara, nos consoles mais novos, você sabe como você pode estar destravando totalmente o FPS, dependente de onde você joga. Então, se você não tem o melhor aproveitamento aqui dentro do seu Fortnite, rapaziada. O vídeo de hoje é super completo e super intuitivo. Com certeza vai ajudar muito a você, tá? Só queria pedir, cara, que antes da gente partir pras dicas, se inscreve no canal, deixa o like, porque esse tipo de conteúdo dá um pouco de trabalho de fazer. E caso for possível, me apoie lá na loja de tips do Fortnite com a minha tag, que é um blocker, velho. Se eu ver que vocês estão apoiando um blocker na loja, eu vou ver os dados. Se você estiver bastante apoiador, com certeza eu sempre vou continuar ajudando a plataforma dos controles barra consoles. Então, depende de vocês. Apoie um blocker lá, que eu sempre vou trazer esse estilo de conteúdo aqui no canal. Foi joão, rapaziada. E, mano, o vídeo vai ser dividido em duas partes. A parte 1, que são configurações que a gente vai fazer dentro do console e todas as configurações que eu vou mostrar, você vai encontrar em todos os videogames. E a segunda parte, são configurações que a gente vai fazer dentro do Fortnite, velho. São configs super fáceis e provavelmente você vai encontrar todas no videogame de vocês, como eu havia dito, tá ligado? Então é isso, rapaziada. Se eu leio demais, mas não sei, mas é longas. Bora pro vídeo. Bora lá então, rapaziada. A primeira configuração que a gente vai fazer é no Wi-Fi, família. E, bom, velho, todos os consoles possuem dois tipos de Wi-Fi. Wi-Fi 5G e Wi-Fi 2.4G. O que você vai fazer é ver se o seu console está disponível a opção de usar Wi-Fi 5G. No meu caso, vocês estão vendo, tem a opção na frente, está o nome da minha rede, com 5G na frente. Se você tivesse a opção, você imediatamente conecte ela, cara. Então, esse tipo de Wi-Fi é mais rápido e mais veloz. Caso você não possua a opção de conectar o cabo atrás do seu console, porque se você tem essa opção de conectar esse cabo atrás, utiliza ela, cara. Porque ela é melhor que a 5G. Mas se você não tiver, aí você vai ter que, infelizmente, utilizar essa conexão. Se você não tiver essa conexão, aí ferrou tudo, rapaziada. Você vai ter que continuar utilizando essa conexão 2.4 padrão que você tem. Mas se você tiver uma opção de melhora de Wi-Fi, como eu falei, a 5G ou a de cabeada, utilize ela. A próxima configuração, cara, é aqui na aba de resolução, rapaziada. Vocês vão entrar na tela e vídeo de resolução e vocês vão colocar o console de vocês no 1080p. Blanca, eu jogo no Playstation 5? Sim, cara. Utilizo o 1080p. Blanca, eu jogo no Playstation 4? Utilizo o 1080p. Basicamente, o 1080p, cara, ele é o meio termo ali entre o alto desempenho e o alto FPS. Você não vai perder FPS, você não vai perder desempenho utilizando o 1080p. Agora, se você utilizar o 720p, o resolução mais baixa, vai ficar quadriculado na sua tela e não vai dar tanta vantagem assim. Se você utilizar o 4K, com a resolução mais alta, vai fazer com que sua tela fique muito pesada e você vai ter perda de FPS. Então, utilize o 1080p. A próxima configuração aqui é o VRR. Se você tem essa opção no seu console, você vai desabilitar ela, rapaziada. É o Variable Refreshing Rate. Basicamente, ela puxa um pouco de FPS para tentar deixar o seu jogo com a imagem melhor. E se você tem essa opção no console, cara, é muito importante que você desative ela, pois, como eu falei, ela puxa o seu FPS. A próxima configuração é a reprodução do 120HZ. Essa configuração não está disponível em todos os videogames. Está somente no Playstation 4 Pro, no Playstation 5, Xbox One S. Sim, o Xbox One S tem essa opção. E os Xbox Series X e Series S. Estão totalmente disponíveis essa opção nesses consoles. A próxima opção, cara, é o ALM Automático, tá? Essa opção aí você vai colocar no Automático, pois ela faz com que o seu videogame, no geral, o cara trabalhe melhor. No caso, ele vai fazer com que o seu videogame trabalhe em conjunto com o seu monitor. Ele vai identificar o seu monitor e o seu videogame for um videogame inteligente, que possui essa opção. Ele vai, cara, meio que garantir mais taxa de quadro, vai garantir mais estabilidade na gameplay. Basicamente, ele vai garantir melhoras em tudo na questão de imagem, cara. Porque o ALM, ele faz isso, ele identifica qual o seu monitor, ele identifica como o seu monitor trabalha. Ele, basicamente, configura o seu videogame para trabalhar junto com o monitor, como se fosse duas coisas juntas, tá ligado? Então, é uma parada que realmente ajuda muito mesmo se você tem essa opção. Se você tem como fazer, você habilita. A próxima, rapaziada, é o HDR. E, mano, eu já utilizei muito o HDR para jogar jogos antigamente, seja no Playstation 4, seja no Playstation 5 atual. E, mano, basicamente, o HDR, ele atrapalha muito, rapaziada. Se você tem a opção de HDR, você desabilita. Porque ele, cara, faz meio que como se fosse um upgrade na sua imagem, só que não é um upgrade de FPS. Basicamente, o upgrade, ele vai deixar a sua imagem mais realista. E, basicamente, isso tem um custo que é os seus frames. E como a gente quer ganhar frame, a gente quer ganhar desempenho, com certeza essa opção vai nos atrapalhar demais. E tua opção, cara, de HDR, independentemente de você desabilitar ela. Da fora, também vai deixar o seu Fortnite escuro e você não quer um Fortnite escuro no console. Já é escuro pro padrão. Se você ainda habilita essa opção, fica injogável, mano. Então, HDR, deixa no off. Próxima configa aqui é de cor intensa, rapaziada. A cor intensa do seu Fortnite, no caso do seu console, no caso aqui, você vai deixar no automático. Cor intensa, ela meio que garante ali a consolaridade de cores, mas no automático, eu garanto que ela vai adequar melhor pra ter um melhor desempenho no seu console. A próxima é a gama RGB, cara. A gente tem aí a automática limitada completa, você vai colocar, cara, no limitada. Gama RGB no limitada, rapaziada. E por fim, mano, você vai sair de todas as configurações e lá na opção de personalização de jogos dentro do seu próprio console, você vai encontrar o modo de desempenho. Esse modo de desempenho, rapaziada, que eu vou falando pra vocês, não são todos os videogames que tem o modo de desempenho. Somente o PlayStation 4 Pro e o PlayStation 5 tem. No Xbox Series S ou Series X vai estar outro nome aí, mas é o mesmo modo de desempenho. Basta você procurar na sua opção de tele-vídeo que você vai encontrar, tá? No Xbox One tem-se o modo 120, que é praticamente o modo de desempenho aqui do PlayStation. Se você encontrar essa opção, você ativa, tá? Então, basicamente, são as opções que a gente faz dentro do nosso console. O que eu vou fazer agora é abrir o Fortnite, pra dentro do Fortnite eu tô terminando de configurar da maneira correta, pra gente tá tendo um melhor desempenho e também mais FPS aqui no nosso Fortnite nessa nova temporada. Rapaziada, já tô aqui, cara, no meu console e agora eu vou passar pra vocês as configurações que a gente faz aqui dentro, pra tá conseguindo, cara, tá obtendo o máximo de desempenho, o máximo de FPS aqui no Fortnite, fechou? Primeiramente, primeiro, vocês vão abrir aqui o menu, vão entrar em configurações e, cara, aqui na aba de vídeo, a gente vai ver a nossa primeira config, gurizada, que é a seguinte, mano, modo de 120 FPS. Se você tem essa opção aqui, cara, eu recomendo você habilitar ela urgentemente, porque essa opção aqui quebra um galho tremendo pra você que utiliza consoles, seja antigo, seja novo. Se você tem essa opção, você habilita, fechou? Próxima configuração, gurizada, é a distorção de movimento. Mano, é o seguinte, rapaziada, se você tem um console velho, quer dizer que um console velho é Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Se você tem essa opção, você deixa ela desligada. Se você tem um Playstation 5 ou Xbox Series igual eu, você deixa essa opção no ligado, tá? Porque essa opção, basicamente, ela ajuda os consoles de nova geração, mas se você deixar ela ligada nos antigos, ela acaba desvalorizando, então não vale a pena utilizar nos consoles antigos. Vídeo avançado, gurizada, exibir FPS, obviamente ligado. Depois disso, você quer pra aba de jogo, tá, rapaziada? Segunda aba de jogo, vocês vão descer, cara, até as últimas opções aqui, ó, que é replays, cara. Aqui a gente tem três opções de replays e todas essas três opções aqui, família, a gente vai estar desabilitando, tá? Gravar replays, gravar replays de equipes grandes e gravar replays no modo criativo. Todas as três aqui a gente desabilita, fechou? E aqui, gurizada, modo de baixa latência de entrada, a gente tem ela ligada e desligada. No meu caso, já vem ligado de fábrica, mas se o seu console não estiver ligado, você vai ter essa opção de ligar. E, mano, habilita essa opção, pelo amor de Deus, rapaziada, essa opção aqui quebra um galho tremendo pra você que joga no console. Habilita ela, parça, vai por mim. Depois você vem aqui na interface do jogo, rapaziada. Pega a visão de que vocês vão fazer aqui, mano. Vocês vão vir aqui, ó, na opção do HOD. Todas essas outras opções que vocês vão deixar ligadas, menos a última, cara, que é modo criativo. Estatísticas do desempenho da volta. Essa opção aqui você vai deixar no desligado, tá? Deixa essa opção desligada porque é a única opção aqui que a gente não vai utilizar. Todas as outras a gente deixa ligado, menos essa aqui que é a estatística do desempenho da volta. Feito isso, família, você pula essa aba, pula essa aba, pula essa aba e vem pra aba de áudio. Sim, áudio interfere no seu FPS. Se você tem um áudio muito bem configurado, ele vai puxar mais o desempenho do seu CPU e vai fazer o seu FPS do jogo caindo. Então, pega a visão do que vocês vão fazer aqui, rapaziada. Primeiramente, mano, fone de ouvidos 3D. Se você utiliza, você aqui desabilita, tá? A gente não vai utilizar fone de ouvidos 3D porque também não são todos os fones que são compatíveis. Legendas, gurizada? Vamos colocar as legendas de vocês todas da forma que eu tô mostrando. Legendas desligadas, tamanho do texto extra pequeno, cor do texto branco, boa do texto nenhuma, opacidade de fundo transparente. Feito isso, você vem visualizar efeitos sonoros e se você utiliza visualizar efeitos sonoros, se você quiser mais vantagem, mais desempenho, você vai deixar essa opção no desligado. Se você quer vantagem de escuta essas paradas, você pode deixar no desligado. No meu caso, eu vou utilizar no desligado porque, como eu falei, visualizar efeitos sonoros, eles acabam colocando coisas na sua tela e acaba atrapalhando, velho, a sua imagem, assim, puxando mais input lag. Então, a gente vai utilizar efeitos sonoros no off. E agora, rapaziada, vocês vão rolar pré-saba aqui. E, basicamente, mano, tem uma configuraçãozinha que você pode ativar aqui que ela realmente melhora um pouco o seu FPS, tá? Que é essa aqui, mano, permitir personalização de recomendação, velho. Essa aqui você pode deixar no desligado, tá? No caso, ela tá no desligado, mas se você quiser, você pode deixar ela ligada porque ela aumenta o FPS, aumenta. Não é tanta coisa, mas dá um boostzinho no seu FPS, você tá tendo queda de frames, essas paradas, assim, ela vai te ajudar, cara. Então, com certeza, utilize essa opção no ligado, fechou? E a última configuração, rapaziada, você vai vir aqui, ó, loja de itens, tá? Você vai vir aqui na loja de itens e seis já estão ligados, né, rapaziada? Vem aqui embaixo, apoiem o criador. E o que vocês vão tá fazendo aqui, mano, é tá colocando a tag 1blunk, família. Basicamente, colocando 1blunk é pra você não aceitar, se não me motiva muito a continuar com esse estilo de vídeo aqui no canal, fechou, cruzada? Então é isso, mas eu vou pro vídeo de hoje, vou ficando por aqui, não esqueça de deixar o like, eu vou falar e utilizar o code 1blunker na loja. É isso, clã, até a próxima, valeu e fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.